Fala galera que acompanha o canal, prazer em lapidar, você que ainda não acompanha, seja muito bem-vindo. Galera, acabei de sair do quarto do meu filho, olha só o que eu achei lá. Ele agora tá gostando das pedrinhas, acho que ele comprou as pedrinhas aqui no centro, galera. Tá mostrando uma uma aqui pra vocês, achei bastante interessante, olha aí. Pra quem já souber, vai deixando o nome aí nos comentários, galera. Uma mais filadinha que a outra. Olha essa aqui, ó. Da hora, hein galera. Tô devendo vídeo pra galera aí, esses dias, passando por uns momentos difíceis aí. Mas tudo tá se normalizando, galera. Isso aqui deve ser um ametista, né galera. Uma outra pedrinha aqui, ó. Bem interessante. Olha aí. Cachorro latinino no portão, galera. Muito top as pedrinhas, hein galera. Olha só. Acho que é mais um ametista. Galera, a gente tem que voltar a fazer vídeo aí. Lapidação, faz tempo que a gente não faz. Esse vídeo aí pra mostrar as pedrinhas que eu acabei de encontrar ali, dentro do quarto aí do meu filho. Eu devia estar mostrando pra galera. Top demais, hein galera. Galera, quem curtiu as pedrinhas aí. Vim aqui pra matar a saudade da galera. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu.